Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox! Hoje nós estamos, Gabriel, num hospital A gente tá até com roupa de hospital, tá vendo? E a gente precisa fugir desse hospital Precisamos, sabe por quê? Por quê? Porque a gente chegou a passar um pouco de mal E nos trouxeram pro hospital Até aí, tudo bem Certo Porém, nós já melhoramos Já E já faz duas semanas que estamos melhores E aí a gente começou a desconfiar Que talvez esteja algo estranho É que ninguém deixa a gente sair, né, Gabi? Ninguém deixa E a gente já tá perfeitamente normal O que será que ele quer ir com a gente aqui nesse hospital, Gabriel? Não sei o que tá acontecendo É melhor então a gente fugir Mas antes, Gabriel, da gente fugir desse hospital Vamos fazer o desafio do like? Boa! O desafio do like de hoje é o seguinte, Chi Tá vendo que tem essa porta com essas faixas lasers vermelho? Certo, certo A gente tem que ir ali, ó Naquele lado esquerdo Abaixar a alavanca verde Pra poder passar nessa porta Ok Antes da gente passar pela porta Você tem que deixar o seu like Boa, Gabi E olha só o que tem nessa cama aqui, ó Tá vendo? Uma serra, Gabi Por isso que a gente tem que fugir daqui Tô falando que as coisas estão estranhas aqui Então vai, Gabi Você abre e eu passo Vamos ter que escapar Prepare-se para deixar o seu like 3, 2, 1 Valendo! Vai, Gabi Abre Abre Aê, passei Passou, agora eu vou passar também Acabou! E aí? Conseguiu deixar o seu like? Foi rápido? Foi devagar? Escreve nos comentários pra gente saber Ai, Gabi Nossa, que legal Você viu? Agora a gente tem que pular por aqui, ó Não podemos Ah, isso Cai Caramba Não termina nunca mais de cair É melhor você não cair Gente, eu não vou cair Por que eu cairia? Porque você não... Eu sou tão boa nesse jogo Gente, eu caí de novo Caiu? Gabi Eu tô andando muito com a Shirley Olha aqui, eu já passei Andando com a Shirley Já até salvei aqui a tela, ó Já sei que aconteceu Shirley! Você caiu de novo Eu tô caindo Gabi Eu tô muito preocupado Eu devo estar mesmo mal Eles estão certos É melhor eu ficar nesse hospital É melhor você ficar, Gabi Eu vou prosseguir então, tá? Vá Vai seguir Eu estou me sentindo muito bem Ah, tô melhorando Tá melhorando Melhorei Sabe o que você tinha? Shirley Aguda Deve ser isso Ó, passei, Gabi E você tá com Gabriel Zissi Porque você tá muito boa Será que eles mudaram As nossas coordenações motoras Aqui nesse hospital? Será que você sou eu E eu sou você? Nossa Que loucura Tô me sentindo mais tonta mesmo Nossa Eu tô numa parte aqui de ossos, Gabi Vai, Chico Eu já tô chegando aí, ó Tô encostando em você Encosta não Que você me derruba Que legal os ossos Tô do seu lado, Chico Passei Uh Boa Passei Beleza Eu não caí nem uma vez, Gabi Nenhum minha, Chico Nenhum minha Você tá muito boa aí nesse tablet É sério Eu acho que eles colocaram Minha coordenação motor aqui, ó Só pode Ai, peraí Que acho que tá eu tirando Olha, tem um esqueleto de um gigante aqui, Chico Olha, é verdade Caramba Esse hospital é mesmo maluco Maluco Por isso que temos que escapar, Gabi Sim, o quanto antes Cuidado Minha mão começou a suar Você consegue, Chico Eu tô aqui, ó Apoiando você É que eu não gosto desses daqui Que tem que ficar passando no fiozinho Ó, minha mão soa Eu sinto que eu vou cair de verdade Calma E realmente vai Não, mas na vida real, Gabriel Tá Aê Passou, Chico Beleza Vai Agora tem que pisar nessas coisas vermelhas Certo Não pode cair Não pode cair Dos blocos Fácil Fácil? Pra gente que já é praticamente um profissional Sim, nós somos, né, Gabi? Sempre Eu vejo algumas pessoas jogando Roblox, sabe? E elas caem o tempo todo e não conseguem passar Tem um canal que chama Gabriel e Shirley Você tem que ver os vídeos um pouco mais antigos Como era ele jogando Nossa E digo mais O vídeo atual da menina do cabelo rosa Nossa, até hoje ela cai Mas, Gabi, eu não caí nem uma vez aqui É verdade Aqui você tá muito boa E você tá pulando em cima de seringas Você viu isso? Eu vi Olha, Gabi Mais um que eu passei com E agora? Moça Moça O que ele disse, Gabi? Acho que ele disse que a gente pode cair, Gi Uuuuh Nossa Legal Suas pernas quebraram? Não Aqui eu tô me sentindo com super poderes Você só pode? Eu fiz o checkpoint Também fiz checkpoint Vamos lá Aqui, Gabi Agora vamos nesses ossos Em cima desses ossos Eu afundei Mas beleza Eu tô passando aqui, ó Tem muitos ossos nesse hospital Eu tenho muita prudência, Gabi Porque eu não caí nem uma vez E eu não vou cair Isso aí, Gi Nossa, já pensou se eu não cair até chegar no final? Ah, isso não vai acontecer Impossível Gente, mas tá dando certo até agora Enquanto você tá indo, incrível Agora eu vou subir aqui essa escada Vamos subir a escada Sobe, sobe, sobe Beleza Ai, caí da escada Mas tudo bem que eu não morri Gi Não pisa nesse negócio amarelo Não pisa? Ah, não Tem que pisar assim Aí ele fica mais rápido Ah Uuuuh Ai, agora eu não Ai, caí Ó, ela fica nervosa Ela começa Quando fica assim Aí ela jogando com o Tabi Xi, se você fizer isso Não precisa Isso aqui não adianta em nada Seu movimento, tá bom? Ó, ó Olha, que bonitinho Ela fazendo assim Gabi, é difícil esse Tá, vou tentar Xi, agora eu vou Fui Uh 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 Ah, eu tô me sentindo tão Uh 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 Nossa Super velocidade Ativar Eu tô me sentindo tão invencível Beleza Ah Nossa, vai ser uma parte difícil Cheguei Você não vai conseguir Ah, não acabou ainda Tô quase, tô quase Eu achei que eu tinha cheio Ah, fiquei devagar Mas já tô quase Aí, deu certo, Xi Calma, Gabi Eu vou conseguir Você vai conseguir Não, não Não, peraí Calma Porque da outra vez Deu certo Se eu conseguir passar É porque dá certo, né, Xi Dá certo, dá certo Tô pera Pera que eu vou Pera que eu vou Vai sim Fica aí Tô aqui, não vou fugir Viu? Foi bom, hein? Aí, nessa beiradinha, Xi Tá Boa, menina Boa, garota Aí agora é só Não precisa ir com tudo, né? Não, não É ali que eu vou? Isso, é claro Boa, Xi Boa, né? Mais uma, mais uma Só pula aí Isso E agora, é reto também? Também, claro Vai pra onde? Aí vai pro cantinho e pula Pro cantinho? Isso, só pra garantir, né? Porque você é meio tonto Volta Aê Não, Gabi Já tava ali, ó Ah, boa Boa, agora sobe esse elevador, né? Falta o nosso checkpoint, né, Xi? Não, não fomos ainda E agora? Vai Não é elevador, não? É por aqui, Gabi? Não vai subir? Aqui, Gabi Tá Agora, Xi Será que tem que ir nesse amarelo também? Agora é essa porta Passo pela porta Você não acredita que tá acontecendo aqui dentro? Gabi Caramba, Xi Como podemos ajudar esse moço? Vamos ajudar Ele é gigante Ele é gigante Vem, moço Saia daí Xi O quê? Eu entrei na boca dele Entrou? Sem querer Olha, estamos dentro do estômago Do quê? Da boca, né? Entramos na boca dele Estamos dentro dele agora Amígdala Amígdala aqui, Gabi E você é dentista? Eu sou O que é isso? Isso aqui é um balão Gabi, caí É um balão Caí, escorreguei Nossa Eu não escorreguei, não Não Fui em leito Tô andando Sério? Eu passei isso aí direto Como? Ah, você vai ter que cair, então E voltar direto, Gabi Como, Xi, você fez isso? Não sei Ele saiu caindo Ah, Xi, como você fez? Ah Ah, o quê? O meu não tá escorrendo Ah, caí Nossa, da hora Perturbador, não? Aham Aí você vem aqui, Gabi Você sobe esse paredão aqui Faz checkpoint Sobe os degraus Aí aqui em cima, Gabi Você vai encontrar o coração Tá vendo ali? Tá batendo? Deve ser o coração pulsando, né? Cuidado com o coração, hein, Xi Cuidado Se você bater no coração Pode dar problema pro rapaz Pode Muito cuidado com esse coração, Gabi O interessante é que o rapaz Ele era grande Mas não tanto assim, né? É verdade, né, Gabi? Não era tão grande assim Caí no esôfago Beleza Passei, Xi Espera Então me espera, Gabi Tô aqui, ó Na porta do estômago Eu vou vir pelo cantinho aqui, ó Ah, nossa Como você entendia, Shirley Cuidado com esse último Aí, aqui estamos na coluna Coluna aqui, ó Coluna invertebrada Ai, caí Eu pensei que podia ir pro meio Ela também tava andando no meio Super feliz Até que eu descobri que não dava Que estranho Parece que eu tô sendo empurrada Pra você ver como não sou eu Mesmo quando não tem ninguém Vou ser empurrada Tem o lugar certo pra subir, Gabi? Ué, nesse lugar é aqui, Xi Não, no branco Mas pode ser de qualquer lado? Claro Pronto, cheguei Tá, tô chegando, Gabi Tô chegando Tô chegando Fecha aqui É isso que tava atrapalhando Ah, agora vai, hein, Gabi Você fechou ali, Gabi? Aí eu vi o quê? Uma luz no fim do túnel E morreu Ah, não é o lugar, gente Não, passa aí, passa aí Deixa comigo Vou te provar que você é tão ruim quanto eu Não, aqui, ó Pulou, vai pra frente Pulou Olha lá Gente Ah, também você deixou Fui mais longe Tá tudo suado esse tablet já? É que eu vou ficando nervosa, Gabi Calma, calma Calma, não precisa também esse pânico Você me deixa em pânico, Xi Top! Olha lá, viu? Era isso que eu queria fazer É, mas você não fez nada Você não fez nem isso, nem nada Nem vou te esperar, Gabi É assim que você me agradece? Vou fazer o checkpoint aqui, ó Ah, agora sim É a coluna invertebrada Essa aqui É a invertebrada? É Essa é Você é médica? Eu sou Ixi, gente Nossa, tem outro coração aqui batendo Esse paciente tá com... Esse é bexiga, eu acho Será? Não, seu pulmão Deve ser o coração, Gabi Eu acho que é o coração De novo Nossa, onde que eu tô indo? Nossa, tá alto, hein, Xi Alto, alto Não olha pra baixo Ah, pronto, Gabi Beleza, checkpoint Ah, aqui, ó Eu não sei o que que significa A hora que ele subir, a gente passa Espera, subi, Xi Vê de lado, assim Agora eu tô vendo que você vai conseguir Boa, Gabriel Nossa, eu sou muito inteligente Você viu que travou? Você viu que eu falei pra você ir de lado? Vê, aí ele vai virando, menino É uma coisa Você é uma coisa, Xi Aê Isso, uma coisa muito bonitinha, às vezes Nossa Ai, o que que é isso, Gabi? Não sei o que que é isso Mas eu tô pulando esses blocos aqui, ó Cuidado Ai, era cocô, né? Ah, eu não gosto Porque aí eu começo a ficar arrepiada É cocô É cocô porque eu saí pela privada Ai, gente Eu saí por uma privada gigante O que não faz sentido Porque, né? Bem, enfim Não vamos discutir com o jogo Ah, Xi, a gente não saiu da privada A gente vai entrar na privada Como assim? Agora faz mais sentido Por que isso? Porque o que, então? A gente tá dentro do corpo dele, não tá? Tá A gente saiu, ganhou na privada Faz sentido Então ele fez a gente? É Nossa, agora eu fiquei perturbada Tá nada bem, Xi Você não passa Ah, Gabi Não vou conseguir Não vou conseguir, cara Vai, deixa eu passar pra você Agora eu aprendi Aprendeu nada Pronto Aê Finalmente, Xi Agora a gente cai aqui, Gabi? Agora vamos cair na privada Aqui é o esgoto? Esgoto Agora estamos no esgoto do hospital Vamos sair daqui, né, Gabi? Tem que sair daqui o quanto antes Porque esgoto tem ratos e baratos Vixe, gente Vem, Xi Ah, você conseguiu cair aí Mas não tem nada pra fazer aí Como que você conseguiu? Eu tô vendo tão bem, Gabi Xi, você atrasa a minha jogabilidade Não, não atrasa, não Você atrasa o meu jogo E agora? Vem pra cá, né, Gabi? Isto Mas eu tenho paciência com você, você viu? Aham, tô vendo O importante é a paciência Aê Isso Muito bem, tonta Não sei como eu caí, gente Aê Agora sobe essa escada, Xi Já subi Não acredito Ah Escapamos? Gabi, deu certo Fala que sim Mas por que a gente vai entrar aqui? Ah Chegamos Olha, tem até o lugar pra comemorar Jump pad Olha, Gabi Olha o que eu ganhei Peguei o poder do pulo Ah, deixa eu pegar o outro aqui O outro é da corrida Boa Conseguimos escapar do hospital Uhul Tala, Cati Estamos livres Boa, Gabi E agora vamos para o momento dos beijinhos? Aê Beijos para Isabela Velani De Piracicaba Legal Beijos para Bárbara De Pernambuco Boa Beijos para Paola E Sara De Itajaí Santa Catarina Muito bom Super beijo para todos vocês E obrigado por ter assistido mais esse vídeo Segue a gente nas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau